A falta de um ponto final na nossa história É o que nos unir Tente entender Que a nossa relação está próxima do fim Agora você quer partir pro tudo ou nada Tentando me agradar Pensando que deixando minha roupa lavada Vai me segurar Hoje reflete arrependimento em seu olhar Fique sabendo agora é tarde pra se lamentar Andando dizendo por aí que existe alguém entre você e eu Mesmo se for mentira isso já é o bastante pra te dizer adeus Tô cansado dessa vida Deixa eu viver em paz na minha Sai fora não pague pra ver Eu estou de saída Desencana eu não quero mais sofrer Tô cansado dessa vida Deixa eu viver em paz na minha Sai fora não pague pra ver Eu estou de saída Eu não volto atrás Liga Desencana eu não quero mais sofrer A falta de um ponto sinal na nossa história É o que nos unir Tente entender Que a nossa relação está próxima do fim Agora você quer partir por tudo ou nada Tentando me agradar Pensando que deixando minha roupa lavada Vai me segurar Hoje reflete arrependimento em seu olhar Fique sabendo agora é tarde pra se lamentar Não sei por aí Que existe alguém entre você e eu Mesmo se for mentira isso já é o bastante Pra te dizer adeus Tô cansado dessa vida Deixa eu viver em paz na minha Sai fora não pague pra ver Que eu estou de saída Desencana eu não quero mais sofrer Tô cansado dessa vida Deixa eu viver em paz na minha Sai fora não pague pra ver Que eu estou de saída Eu não volto atrás Se ligar Desencana eu não quero mais sofrer Caraca moleque que dia que é isso Põe um pagodinho só pra relaxar Sol, praia, biquíni, gandaia Abro uma gelada só pra refrescar Caraca moleque É filho de amor Põe um pagodinho só pra relaxar Sol, praia, biquíni, gandaia Abro uma gelada só pra refrescar Tô com saúde, tô com dinheiro Graças a Deus E aos meus guerreiros Tá tudo armado Vou pro estouro Hoje eu tô naquele pique de moleque doido E quando eu tô assim É só aventura Tira a mão de mim Ninguém me segura Rola comigo Que eu tô no brilho Hoje eu vou me jogar Quando eu tô assim É só aventura Tira a mão de mim Mas ninguém me segura Rola comigo Eu tô no brilho Hoje eu vou me jogar Caraca moleque Que dia que é isso Põe um pagodinho só pra relaxar Sol, praia, biquíni, gandaia Abro uma gelada só pra refrescar Caraca moleque Que dia que é isso Põe um pagodinho só pra relaxar Sol, praia, biquíni, gandaia Abro uma gelada só pra refrescar É, tô com saúde, tô com dinheiro E os meus guerreiros Tá tudo armado Vou pro estouro Hoje eu tô naquele pique de moleque doido A mulher E quando eu tô assim Já sabe, né? E quando eu tô assim É só aventura Tira a mão de mim Ninguém me segura Rola comigo Que eu tô no brilho Hoje eu vou me jogar Eu tô assim É só aventura Tira a mão de mim Ninguém me segura Rola comigo Que eu tô no brilho Hoje eu vou me jogar Caraca moleque Que que é isso Põe um pagodinho só pra relaxar Sol, praia, biquíni, gandaia